O que importa, Senhor, se é tão longe para mim A praia onde tenho de chegar Se sobre a vida falhar Posada aclarar a luz do teu olhar Hoje eu te peço, Senhor Para seres a luz que me iluminar A plenitude da tua luz divina Luz, terra e sã, meio da noite Luz, terra e sã, meio da noite Leva-nos mais longe Leva-nos mais longe Luz, terra e sã, meio da noite 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 Este ano se abre no meio da noite Leva-nos mais longe Leva-nos mais longe Não temos aqui Uma muralha permanente Leva-nos mais longe O esterno e sua velha No meio da noite